Três atitudes que destroem o teu filho. Você querendo ajudar, tem destruído a autoestima do teu filho. E você vai entender de uma maneira clara. Eu espero que você compartilhe essa mensagem para salvarmos filhos juvenis, adolescentes e jovens. Então, o primeiro passo para você, em nome do amor, tentando ajudar o filho a destruí-lo. Primeira coisa, compare os seus filhos. Você vai destruir teu filho. Em nome de Jesus, pare de comparar o teu filho. Tem mãe que compara o filho com ela. Na tua idade, eu fazia assim, assim. Compara com o irmão, com a irmã. Compara com outros colegas, filhos e amigas. Ah, porque veja aqui, ali e acolá. Cuidado com isso. Não compare seu filho. A comparação sempre é prejudicial. Se você comparar com alguém melhor, ele vai se sentir um lixo. Se você comparar com alguém supostamente pior, ele pode inflar o ego. E tanto a baixa autoestima, quanto a autoestima exacerbada, destrói o teu filho. Então, evite, de todas as formas, comparar o seu filho. Essa é a primeira coisa. Se você quiser destruir o teu filho, fique comparando ele. Ele vai sempre se sentir incapaz. Sempre vai achar que não dá pra ele. Que ele tá sempre aquém. Então, não destrua a autoestima do seu filho. Quer destruir filho? Compare. Segundo passo, pra aqueles que querem destruir os filhos, né? Não é o seu caso. Mas, em nome da ajuda, a gente acaba destruindo. Sabe o que que é? Criticar o filho. E a crítica, esse papo de crítica construtiva, é altamente polêmico, e filosoficamente, cuidado com essas críticas construtivas. Evite palavras como sempre, né? Você sempre faz isso, nunca. Você nunca faz isso. Ou então, toda vez é a mesma coisa. Pare de usar essas expressões, porque elas não são verdadeiras. Não é sempre, não é nunca. Não é toda vez. Cuidado, porque quando você critica, supostamente é pra corrigir, supostamente é pra educar, supostamente é pra orientar, mas existem formas muito mais inteligentes de se orientar e educar. Reforço positivo é uma delas. Olhe as coisas boas e foque nas coisas boas. Coloque energia naquilo que você tá vendo de positivo. Você tem que mostrar pro seu filho aquilo que você quer que ele faça, e não aquilo que você não quer que ele faça. Então, ao invés de falar assim, pare de bater na sua irmãzinha, né? Então, você tá dizendo assim, eu não quero que você bata na sua irmãzinha. Você vai dizer assim, eu quero que você trate com amor a sua irmãzinha. Fale o que você quer que ele faça, e não reforce o negativo. Então, cuidado com as críticas, mesmo aquelas supostamente construtivas, porque na verdade elas destroem. E terceira coisa que a gente faz tentando ajudar, e que destrói o filho, é aquela história de que o filho precisa de liberdade. Teu filho não precisa de liberdade, ele precisa de proteção. Teu filho não precisa de liberdade, ele precisa de amor. Ele precisa de compreensão. Seu filho precisa de limites, ele não precisa de liberdade. Certo? Liberdade é alguém que precisa de liberdade. Quem tá escravizado. Teu filho é um escravo. Não, então ele não precisa de liberdade, ele precisa de proteção. Ele precisa de compreensão, de aconchego. Ele precisa de acolhimento. Só que a sociedade diz, não, tem que deixar livre. Quem eu amo, eu deixo livre. Não dá pra criar numa redoma. Dá pra criar numa redoma. Você precisa criar uma redoma do bem, porque você está formando um filho pra eternidade. Então, se você quer realmente ajudar seu filho, não acredite nessa onda, essa linha ideológica. A criança precisa de liberdade pra se expressar. Ela precisa de orientação. E a orientação bíblica. Bíblica. Querido, eu espero que você receba a sabedoria de Deus pra educar seus filhos. Peça essa sabedoria, porque Deus vai te ajudar. Deus vai cuidar de você. Afinal de contas, nós estamos criando os nossos filhos para a eternidade. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe. E se esse ministério aqui do Bom Dia Jesus, que você já fez o seu pedido de oração pelo seu filho, pela sua filha, se você ama esse ministério e ele faz parte da sua vida, nos ajude a permanecermos sempre pregando o Evangelho e alcançarmos mais pessoas para Cristo. Você pode fazer a sua doação através da chave PIX, que todos os dias eu coloco aqui pra você. Aparece aqui pra você. Ivansaraiva.gmail.com Ministério.ivansaraiva.gmail.com Essa é a chave PIX para você exercer sua fidelidade cristã e nos ajudar a pregar o Evangelho. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, por favor, nos perdoe, porque na tentativa de educar nossos filhos, às vezes nós estamos destruindo. Por favor, nos perdoe. Nos ajude a sermos verdadeiros pais e mães, tementes ao Senhor. Nos dê a sabedoria do alto para orientarmos nossos filhos a não sermos seduzidos pelas filosofias desse mundo, pelas doutrinas seculares que querem destruir essa geração. Pai, dá-nos a Tua sabedoria. Dá-nos a Tua unção. Salve nossos filhos. Perdoe os nossos pecados. Una os nossos lares. Restaura as conexões espirituais e emocionais de pais com filhos. Que cada pai aqui possa pedir perdão ao seu filho quando errar. Que cada filho sinta no pai e na mãe em um lugar de porto seguro. E que as nossas famílias sejam salvas para dignificarmos o Teu nome. Permaneça conosco hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a Sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o Seu caminho. Deus é a Sua força e fortaleza 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 a Sua força. Obrigado.